Olá, amigos! Estamos de volta para falar de Endomarketing, uma ferramenta poderosa que pode alavancar sua empresa a novos patamares, seja para o mercado externo, como também com o seu público interno, o seu cliente interno. Hoje, a maior das estratégias numa empresa se chama gente, pessoas. Temos as estratégias de matriz de Ansoff, modelo de Porter, estratégia do Suena Azul e são as pessoas que fazem ou não acontecer estas estratégias. Então preste muita atenção. Para que sua empresa consiga atingir seus objetivos é preciso mais que ações de marketing bem pensados no mercado externo, é preciso que os serviços sejam de alta qualidade, prestados por pessoas qualificadas e principalmente conhecedoras e comprometidas com os objetivos globais do empreendimento. E aí sim, serem divulgadas com todas as ferramentas de marketing externo e interno. Com isto, temos um novo mercado nas organizações, questões, o mercado do cliente interno. Mas o que é o tal do endomarketing? É a unificação e soma das forças e conhecimentos dos departamentos, dos setores de recursos humanos, de gestão de pessoas, mais marketing. Recursos humanos, gestão de pessoas, mais marketing é igual a conhecimento, mais informação, mais satisfação, mais satisfação pessoal, mais motivação, igual a clientes externos, mais e melhor atendidos e satisfeitos. Saúl Feingaus Packing define o termo como ações de marketing voltadas para o público interno, para o cliente interno de uma organização, com o fim de promover entre seus funcionários, clientes, colaboradores e departamentos, valores destinados a servir ao cliente. O endomarketing estabelece uma relação de troca entre empresa e o cliente interno. Citando o provérbio chinês, antes de querer melhorar o mundo, dê três voltas em torno do seu quarteirão. O endomarketing surge como elemento de ligação entre o cliente, o produto e o empregado, o funcionário, o colaborador. E vender o produto para o cliente interno passa a ser tão importante quanto para o cliente externo. Significa torná-lo aliado no negócio, responsável pelo sucesso da corporação e igualmente preocupado com o seu desempenho. Observação, preste atenção. O marketing tradicional fala que toda vez que um cliente é mal atendido, ele fala para mais 12 pessoas. E que toda vez que ele é bem atendido, ele fala para mais 5 pessoas. pessoas. Te pergunto, isso ainda é verdade hoje? Não, porque ele vai falar para o número de amigos que tem nas suas redes sociais, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat e assim por diante, que é muito mais do que 5. Então pense nisso, reflita sobre isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.